Que Deus abençoe a sua madrugada, nós estamos na nossa campanha de 150 salmos, hoje nós vamos meditar no salmo 133 e o tema da mensagem é provérbios 8 e 17 Eu amo aos que me amam e os que cedo me buscarem me acharão Salmo 133, 1 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união A unidade, olha só a explicação do salmo 100, versículo 1 A unidade da igreja, assim como a figura do azeite derramado sobre o sacerdote, representa a unidade de Israel O Espírito Santo derramado sobre a igreja do Senhor Jesus, reflete a sua força e indivisibilidade Sabemos que o Senhor Jesus, como sumo sacerdote, a cabeça da igreja gera filhos por meio do seu espírito Esses filhos, através da fé da palavra, absorvem os pensamentos de Deus, assim como o bom testemunho compartilha o reino celestial com todos à sua volta 133, 2 diz, e como óleo precioso sob a cabeça, que desce sob a barba, a barba de arão, e os que desce a orla da sua veste Então veja, a unção sacerdotal era realizada com azeite, aromatizado, de acordo com a instrução sagrada no livro de Êxodo 30, 22 e 25 Ele descia abundantemente sob a cabeça, a barba e o peitoral do sumo sacerdote, onde ficavam as doze pedras que representavam Israel Isso significa que todas as tribos se uniam debaixo da bênção da direção do nosso Deus A única, a unidade de fé é proporcionada pelo Espírito Santo Porque ele dá condição de pessoas diferentes em vários aspectos Viver em paz e harmonia, em contrapartida, se no lugar dessa união reinar confusão, partidarismo e fofoca O Espírito de Deus não estava presente 133, 3 diz Como o orvalho de Emão, e como que desce sob os montes de Seão Porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre Então veja que o orvalho caía sob o monte O monte Emão, copiosadamente, a ponto de fluir, refrescar e frustificar toda a região As pessoas cheias de Espírito Santo também são assim Cativam, conquistam a atenção pela sua paciência, amor, dedicação Não precisa se preocupar muito em falar Porque a sua conduta exala o bom perfume do nosso Senhor Vamos orar, vamos unir a nossa fé neste momento Ó poderoso Deus, vem Senhor e manifesta neste momento Vem Senhor e apresentamos diante de Ti todos os pedidos Senhor venha sondar o coração de cada um e atender a cada necessidade nesta madrugada Ó poderoso Deus, eu te peço Em nome de Jesus, amém E graças a Deus por isso